E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso sétimo vídeo da nossa série de Impostor Factory O terceiro jogo da trilogia To The Moon, desenvolvida pela Freebird Games E hoje, segunda-feira, dando continuidade nessa nossa série Sendo que essa, muito provável, será a terceira e última semana da nossa série desse jogo Já que eu trouxe já seis vídeos, né? Não é à toa que esse vídeo de hoje, segunda-feira, é o sétimo vídeo E sim, eu realmente espero que esse próximo e último ato, o ato 3 Assim como To The Moon 1 e To The Moon 2, conhecido como Fire in Paradise Eram compostos em três atos Porém, diferente dos dois primeiros jogos da trilogia Que foi cada um deles uma série em apenas seis vídeos Muito provável que essa nossa série de Impostor Factory vai durar Talvez oito ou nove vídeos Já que, como eu disse, nas duas últimas semanas eu trouxe para vocês os seis primeiros vídeos da nossa série desse jogo Sendo que na semana retrasada eu trouxe a gameplay do primeiro ato Que foi composto pelas partes 1 e 2 E eu comecei na sexta-feira retrasada Na semana retrasada Até a última sexta-feira Quando eu lancei o último vídeo, a parte 6 A gameplay em quatro vídeos do segundo ato Então hoje, segunda-feira Vamos dar continuidade dessa nossa série de Impostor Factory Começando finalmente o terceiro e último ato Então Ah, e sim Relembrando o que aconteceu no último vídeo Que caso você não tenha assistido tanto o último vídeo Que foi o quarto e último vídeo do segundo ato, a parte 6 Ou você não tenha assistido nenhum dos seis primeiros vídeos da minha série de Impostor Factory Como sempre, o link dos vídeos vão estar na descrição Mas dando um lembrete do que aconteceu no último vídeo, a parte 6 Foi que A Leary ia dar luz ao seu filho, Toby Porém o doutor disse que Dependendo do que a Leary e o Quince, o nosso protagonista Eles estavam juntos E tiveram o filho que estava prestes a nascer O já citado Toby O doutor disse para ela que ela tinha duas opções Ou ela sobrevive Realizando o seu próprio tratamento de alguma doença que ela tinha desde a infância E o bebê poderia não durar muito tempo Ou exatamente ao contrário O bebê nascer, viver uma vida normal, tranquila, sem nenhuma deficiência Porém A Leary ter menos dias de vida Para aproveitar a própria vida Porém A Leary ficou Se recuperou Fez o tratamento O bebê nasceu bem Até ele Não aguentar E Devido a morte do seu próprio bebê Dela e do Quince Simplesmente A Leary deixou tudo para trás Quis esquecer o passado Esqueceu até mesmo do próprio Quince E Dos pais dela E ela decidiu de uma vez Morar e trabalhar Na fundação E o Heinz Que é justamente Onde a gente vai começar Agora Esse ato 3 E como eu falei Como a Leary deixou tudo para trás Está explicado Por que Que no começo do primeiro ato A gente apareceu justamente Na Na mansão Para uma festa Porque o final do ato 2 Nos leva automaticamente Para o começo do primeiro ato É um ciclo Sem fim Uma memória Que a própria Leary programou Na própria fundação E o Heinz Então Sem perder tempo Eu quero Concluir esse terceiro ato O mais breve possível E aqui está ela Uau Ela parece preocupada Será que posso dar umas Bisbilhotadas primeiro? Melhor falar né Para descobrir o porquê Que a Leary fez isso Com o próprio Protagonista Oi Está quase pronto O que? E O que são essas coisas? Estive compilando um caso de teste Em lote Para verificar certas Suspeitas Já estava quase pronto Mas você saiu cedo demais Cedo demais? Para mim Parece que fiquei muito tempo lá Você estava no fluxo de dados Separado em que o tempo É Vivenciado de forma diferente Aqui Só se passaram Alguns minutos Retomando Compilação 67% Na verdade Enquanto esperamos Tenho uma pergunta Para você Para mim? Sim Considerando o que você viu Considerando o que você viu Eu sou uma pessoa horrível E egoísta? Vamos ver Aqui Fala É Tanto um quanto o outro Não vai fazer diferença Mas Vou dizer que não Eu Não acho que seja justo Dizer isso Quer dizer Não posso dizer que tudo que você fez Foi certo Mas Não sei quantas pessoas Teriam feito a coisa certa Se estivessem no seu lugar Mas Egoísta? Acho que sim Eu não fui Quer dizer Quincy Também não foi muito altruísta Mas Parece que ele fez o possível Para priorizar a sua felicidade Leary Compilando 72% Entendi Bom Ainda temos tempo Então Vou retribuir O favor Quer me perguntar Alguma coisa? Por que? Por que você liga Para o que Eu Acho Tipo Se eu sou O que sou Por que você está falando comigo Como se eu fosse Ele Porque você Porque tenho que testar A sua Plausibilidade Só isso A é Compilando 76% Então Gostaria de fazer Alguma pergunta Para valer Enquanto dá tempo Por que não Né? Sim Ah Acho que eu tenho que Ver Acho que eu tenho que Escolher Todas Viagem no tempo Sobre aquela Pia do banheiro Agora sei Que o tempo Não estava sendo Rebominado Mas Por que ela Teve Aquele efeito A pia Nunca teve Efeito Nenhum Sei que é difícil De acreditar Mas Foi coincidência Ou melhor Uma série De coincidências Que aconteceram Repetidas Vezes Durante a depuração Eu reiniciei O cenário Algumas Vezes Foi um descuido Mas Já que você Era uma Entidade Inserida E não Nativa Não foi Reiniciado E por acaso Eu estava usando Aquela pia Sempre que você Reiniciava Sim Não é coincidência Demais É altamente Improvável Mas Ainda existe Uma possibilidade Na verdade Essa é uma das razões Da minha suspeita Mas Testaremos Isso Em breve Copilando 82% Então Por que Todos Aqueles Assassinatos Quer dizer A simulação É baseada Nas suas memórias Certo Por que Não os vi Nos flashbacks Porque os assassinatos Nunca Aconteceram Pelo menos Não que eu me lembre O que é estranho Porque parecem Ser inevitáveis Nesta simulação Baseada Na minha memória E você Não sabe Por que Ainda não Mas Com o que Eu estou Preparando Acho Que saberei Em breve Compilando 88% Está quase Terminando Ainda dá tempo Para algumas perguntas Então Então realmente Havia duas De você Na mansão Mais cedo Bom Na primeira Execução Eu assumi Controle direto Do meu Eu Nesta memória Então Então só havia Uma Mas Nas reinicializações Após o assassinato Tive que depurar Então gerei Outra Eu Simbólica Você só pôde ver Esta eu Porque nós duas Éramos do primeiro Surgimento Antes da Reinicialização Então Sim Eu E a Eu Simbólica Compilando 94% Uma última Pergunta E começamos Aquele Comodo Lá em cima Para onde Você me mandou O que tem De tão Especial Nele É só Que eu Nunca estive Naquele Comodo Em todos Os anos Que passei Aqui Só isso Já que Este lugar Se baseia Em memórias Lá dentro É só Um espaço Vazio Então Eu Usei Para ser Sincera Ainda Há muitos Problemas Com Estas Reconstruções Primeiro O lado De fora Parece ser Baseado Em uma Memória Mais Recente Do que O de Dentro Ainda Ainda Tenho Muito Trabalho A Fazer Compilando 100% E tinha Mais uma Pergunta Para eu Fazer O Verdadeiro Quiz Mas Projeito Não Vai Dar Certo Está Pronto Preparei Um lote De cenários De teste Com variáveis Específicas Especialmente A localização De Dr. Reines E Dr. Yu E o foco Deles Quanto A você Você Será O meu Observador Observador Isso Só Precisa Entrar Nos Cômodos E Olhá-los Isso É Moleza Olhos Para Ver Se Estão Sem Vida Isso É Moleza Mas Menos Agradável É Em Pró Da Ciência Ah Então Oba Sim Claro Está Pronto Ótimo Agora Verifique O banheiro O banheiro Isso Eu os coloquei lá primeiro Ah Não Por favor Aquele banheiro Era o único santuário Que me restava Fique tranquilo Eu estarei monitorando E esperando Logo aqui fora Além do mais Você tem que aprender A sair da sua zona de conforto Ah Isso Já está Muito Longe Do que Significa Zona De conforto Ahm Estou vendo eles Ótimo Agora Saia Então Com ou Sem Vida Com Vida Eu acho Mas Não se mexe Nem Respondem Sim Os coloquei Numa camada Diferente Ok Agora Entre e saia Mais algumas Vezes E relate O estado Deles Está Bem Eita Eita Agora Continuam vivos Mas estão mais perto Ah Fui eu Me desculpe Os movi Por conveniência Mais uma vez Mais uma vez Sem vida Sem vida Leary Eles estão Mortos Ah Certeza Sim Sim Isso pode ser Rui E é Rui Eles estão Mortos Tudo bem Vou me desconectar Vou me desconectar E pedir ajuda Ao Dr. King Enquanto isso Verifique os outros cômodos Pode ser Calma Você vai me deixar Sozinho Para ver Se tem Mais corpos Qual o problema Você já viu Coisa muito pior Mais cedo E também Você sabe Que eles Não são reais Eu sei Que eu Não sou Real Em quesito Realidade Eles são Tão reais Quanto eu Justo Certo Então Aqui O que é isso? O seu guarda-costas O gato Da própria Leary O meu Guarda-costas Sim Esse aqui Tem coragem Ok Voltarei logo Boa sorte Espere Me diga Me diga Você tem coragem Mesmo? Você não tem coragem Mas que Mas que Eu sou o sistema Ah Eu vi você Nas memórias dela Bom Sistema Sistema Supervisiona Quincy Enquanto Leary Não está Ah É mesmo? Parece que Uma onda sonora Falante gigante Vai ser Minha babá Não tenha medo Pois Esta Não é A minha Forma final Contemple Uma forma Que até Você Pode Compreender Rosbô Exato Rosbô Era apenas A humilde Origem Da minha Inteligência Artificial Mas agora Eu sou Muito Mais Sou Criador De Mundos E Cozinheiro De Arroz Profe O Meu Arroz Profe Eita Carambolas Esse 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 É o Arroz Mais Gostoso Que Eu Já Comi Como É Possível Algo Ser Tão Gostoso E Vinde Um Robô Detalhe Principal Ninguém Sabe Eu Preciso Saber Não Há Como Saber Mas Quando Quincy Concluir Missão Recompensa Será Mais Arroz Então O Que É Que Estamos Esperando Vamos Encontrá-los Rosbo Sistema Entrou No Grupo Ah É Você Pode Vir Também Gato Entrou No Grupo Agora Prossigamos Para O Salão De Festas A Cozinha E O Escritório Repetidamente Até Que Eles Estejam Sem Vida Deve Ter Um Jeito Melhor De Falar Isso Então Tá Não Ainda Não Agora Sim Anomalia Detectada Acho Que Era Isso Então Agora Cozinha Né Os Cozinhas Estão Aqui Não Anomalia Detectada Pare Pare Módo Hover Uau Quanto Poder Tchau Tchau Anomalia detectada. Tá, e agora eu tenho que fazer o quê? Ah, agora eu tenho que... Agora acho que eu vou falar... Encontrar com a Lyri de novo. Ih, ah, não está bem. Lyri? Você voltou! Lyri? O que está acontecendo? Eita! O que você está fazendo? Ah, Lyri? Você está me assustando. Só... Preciso de um instante. O que aconteceu? O que você viu lá? Nada. Ei, pode me contar. Eu não vou espalhar para todo mundo. Lyri? Lyri? Os testes iniciais foram concluídos. A hipótese se confirma. Continuar? 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 Eu... Já estarei lá. Afirmativo. Prosseguindo para o salão de festas. A hipótese? Prosseguindo para o salão de festas. Está começando. Me lembro de ver isso nas memórias. Eles fazem a demonstração da máquina aqui, não é? Mas acho que a reprodução não chegou a esse ponto. Este é o ponto mais avançado. Hã? A morte é variável. Mas... Todas as tangentes de morte estão ligadas a este momento. Há o momento da demonstração aos convidados? Afirmativo. Os dados preveem que, se sairmos daqui agora, todos perderão a vida. Todo mundo que está aqui, morrerão. Dados preveem. Agora, vamos sair deste cômodo. O que? É preciso fazer isso? É imperativo. Saia deste cômodo e volte para confirmar. Mas que... Ela sumiu. Os dados mostram que Lily está offline. De novo? Ela voltará. Enquanto isso, volte ao salão de festas. Ela voltará. Enquanto isso, volte ao salão de festas. Reiniciando o cômodo. Reiniciando o cômodo. Reiniciando o cômodo. Com a gente aqui. Por que é que tivemos que sair e entrar de novo? Sair não era necessário para reinicialização. Sair era necessário para... Tá, isso é bem estranho realmente Para a morte Que? Se estivermos olhando Eles não perdem a vida Epa, o que aconteceu? Eu... Não tenho certeza Não era para isso É a primeira vez que acontece Nesse cenário Ocorre danificação De equipamento Unidade computacional central Em porão é destruída Destruída? Dados desconhecidos Dados desconhecidos Reiniciando Agora o último teste Quince irá para porão A sala de controle do computador central? A sala de controle do computador central? Afirmativo Ambos os locais serão observados Espera-se Anomalia de dados Que tipo de anomalia? Desconhecido Desconhecido Então... Acho que vamos descobrir Você se lembra da entrada? A mesa de sinuca? Afirmativo Por favor Prossiga Espere É perigoso ir sozinho Leve o gato Leve isto Leve isto Leve isto Gato Gato entrou no grupo Agora sim Então... Né? Claro Por que não? Gato 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 ' Gato Beleza! Descemos! Mas é meio sinistro, vazio desse jeito! Mas que cachorrada! Nem eu lembro disso, Quiz! Não lembro desse corredor ser grande assim não! O que foi isso? Não posso correr! Você... Você ouviu? Algo de errado não está certo! O que foi isso? Mas que cachorrada é essa? Por que o corredor é tão longo? De onde essa luz está vindo? E qual é a desses barulhos estranhos? Você ouviu? É barulho de madeira estalando! Como? Aqui é tudo de metal e concreto! Não tem madeira! E você... Você faz o que? Como é que você vai ter coragem? Nem arma para atirar você tem! Você é só um gato! E parando para pensar... Você nem é tão comprido assim! Se pelo menos ajudasse em alguma coisa... ... Ok! Olha! Desculpa! Eu não devia ter falado isso! É só que... O dia não tem sido fácil! Sabe? Quer dizer... Primeiro os assassinatos! Depois descubro que não existo! Nem otimista aguenta! Mas por outro lado... Acho que pior não fica! Anda! Vamos dar um fim nisso! O que quer que nos aguarde lá na frente... Eu encaro! Calma! O que foi isso? Você... Você mudou... Um gato boxeador! Não se vê todo dia! Você... Você virou outra coisa! Algo... Mais... Você... Você... Você vai na frente? No momento mais tenebroso... Você realmente me salvou! Desculpe ter duvidado de você! Certo! Vamos observar a caixorrada daquele computador! Olá? Leary? Você... Você voltou Sim, sinto muito Tive que sair para confirmar uma coisa Você já está chegando à central de controle? Espero que sim O pé já está doendo aqui de tanto andar Parece que o corredor está esticado Parece... Estar em loop Ah, não Vou te falar, viu? Calma Você quer dizer literalmente? Sim Um minuto Agora deve estar consertado Ah... Valeu Mas por que estava assim? Não tenho certeza Mas a sala deve estar logo em frente agora Me avise quando chegar lá Aí inicio a sequência de demonstração Está bem Está bem Bem Chegamos Finalmente Tudo pronto? Ok Leary, está me ouvindo? Sim A sede está pronta e carregada Deveríamos nos preparar para alguma coisa? Não É só ficar aí Teremos o seu fluxo de dados Você só tem que ficar aí e observar Está bem Sou bom nisso Então Podemos começar? Sim Podemos começar?